Olá belezadores do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe outro artesanato de Natal. Hoje nós vamos aprender a fazer lembrancinhas para os seus convidados aí da ceia de Natal. Vamos fazer palitinhos decorativos de estrelinha, coisinha mais fofa do mundo, para você colocar aí debaixo da sua árvore. E cada convidado que passar aí na sua confraternização vai levar para casa uma linda lembrancinha. E se você não quiser fazer para distribuir para os seus amigos e amados, você faz isso aí para vender e ganhar uma renda extra, tá bom? Então já vai deixando aquele like positivo para ajudar aqui no canal, vai curtindo, compartilhando um vídeo preferido aí nas suas redes sociais para ajudar a gente, tá bom? Já vou me despedindo aqui com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora sim, segue o vídeo e bora lá para o artesanato. Bom pessoal, para a gente começar a fazer as nossas lembrancinhas, nós vamos precisar de um molde de estrelinha. Eu sempre pego os meus no Google, é só digitar molde de estrela, vai sair vários modelos, tá? Você passa para o papel, passa para o feltro e recorta. Recortei frente e verso, para quê? Para a gente colocar aqui ou colar ou costurar. Eu vou estar costurando, vou usar o ponto caseado ou também como é conhecido o ponto bordado. E vou estar usando as linhas da Cleia de bordado multicolor, que são essas coloridas aqui, ó. Você vai precisar de um palitinho de churrasco e cola quente para depois a gente personalizar. Eu já tenho uma outra aqui, ó, que eu já costurei. Eu dei uma adiantada no vídeo para que ele não fique muito comprido. Então, deixei essa entradinha aqui, aonde a gente vai encher com fibra siliconada. Então, vamos lá. Se você quiser, você pode fazer ela e costurar na máquina de costura também, tá? Fica bem legal. Coladinha com cola quente também sai perfeitinha, tá? Com a ajuda do palitinho, vai empurrando a fibra para a pontinha da estrela. E depois é só a gente terminar a costura fechando esse buraquinho que ficou aberto, tá? Pronto. Aí, vou costurar fechando aqui. Depois, a gente volta para o próximo passo, que é personalizar a nossa estrelinha. E esse palitinho, ele vai ser colocado aqui, tá? Ó. Então, até já. Olha, pessoal. Então, a gente vai pegar o palitinho, pega aqui o meinho da costura, ó. E vai enfiando, ó. E vai girando, que é para não rebentar a costura que nós fizemos, ó. Vai girando. E com o dedo, você vai sentindo aonde que ela está, ó. O meu já chegou aqui, ó. Já vou parar, tá? Aí, você pode também, se você preferir, ao invés da fibra siliconada, você pode encher ela com aquela técnica que a gente sempre faz aqui no canal, de sagu com essência, para deixar uma estrelinha aromatizada. Você pode também encapar o palitinho de churrasco com fitinha de cetim. Eu vou estar colocando um lacinho aqui. E nessas daqui, eu já coloquei para ET. Olha como brilha. Estou fazendo todas iguais. E aí, os convidados vão poder escolher qual que eles vão querer, tá? Então, eu vou colocar palitinho nessas e já volto para mostrar para você como que a gente vai personalizar a nossa estrelinha, tá? Eu estou usando a lantejoula translúcida. Muita gente conhece também por lantejoula frutacor, que ela é transparente, mas conforme a claridade, ó, a luz, ela muda de cor. Fica rosada, fica vários reflexos, ó, tá vendo, ó? Então, eu vou estar usando essa, tá? Vamos lá, então. Tchau, tchau. 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 E aí